Quando o cabelo tá feio, a gente tem que fazer milagre. O meu milagre se chama boné. Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir em fevereiro com um pouquinho de atraso. Sim! Então, sem enrolação, eu pensei em atualizar vocês também a respeito do meu TCC, porque quem me acompanha no Instagram e aqui no YouTube e no Twitter e tal, sabe que eu tô nesse processo de concluir o meu TCC e de concluir a minha vida acadêmica. Então, é bom atualizar vocês, então tá tudo ok. Tá tudo indo muito bem. Eu já terminei a minha análise, até então eu tô esperando o feedback do meu orientador. Então, vem aí. Inclusive, se você não me segue no Instagram e no Twitter, tá tudo aqui na descrição, porque lá é onde tudo acontece e eu também atualizo bastante o pessoal por lá. Então, tá tudo indo bem, tá bom? Vamos começar então com filme série, porque esse mês foi um mês assim... Muitas coisas aconteceram. Eu assisti as três primeiras temporadas da série Peaky Blinders e eu não sabia como era uma série boa até eu assistir. E agora, eu pareço aquelas pessoas assim... Um dia depois de assistir Peaky Blinders. Uma semana depois de assistir Peaky Blinders. Um mês depois de assistir Peaky Blinders. E aí eu apareço lá com uma boina falando... Eu assisti as três primeiras temporadas e eu amei a série e inclusive eu vou assistir, vou continuar assistindo. Tudo pra mim. Eu assisti dois filmes assim, pelo que eu lembro, esse mês. Um deles é In Your Eyes, que é um filme não muito conhecido. Eu já provavelmente mencionei ele por aqui algumas vezes. Provavelmente não me lembro. Mas é muito bonitinho e é meio sobrenatural, assim. E eu recomendo, se você não conhece, vai assistir porque é sucesso. E por último, mas não menos importante, o filme que eu assisti esse mês e que ele me destruiu, ele me destroçou. Eu entrei em crise lá no Instagram, nos stories. É para todos os garotos que já amei três. Agora e para sempre. Assim, eu preciso de terapia depois desse filme e... O Noah Centineo, ele é tudo. Tá? Ele é tudo. Agora de música. Esse mês juntou os migos do YouTube para ouvir Driver's License até os ouvidos sangrarem. Os meus ainda não sangraram. Então, Driver's License continua na playlist aqui do canal. Can I Call It Tonight, do Day Glow, que é uma delicinha de música. E tem uma vibe tão gostosinha. E é muito boa. A próxima é Remember That Night, da Sarah Case. Ela é aquela cantora que gravou aquela música... I wake up early sometimes at 5.30 to run... Então, é ela. E, enfim, muito boa também. A próxima é Cherry Wine, do Rosier. Gente, essa música me deixa devastada. Ela me deixa triste. Ela me deixa mal. Assim, dor. A penúltima é I Follow You Into The Dark, do Death Cab For Cutie. É uma música já um pouco antiga. E é dor, sofrimento, lágrimas. E eu gosto muito dessa música. Enfim. E por último, mais ou menos importante, eu decidi colocar essa música ontem aqui na lista. Porque eu viciei nela. E eu passei o vício para a Clara e para o Rick e para a Ana Ju. Que é o remix. Não é bem um remix. É um mash-up de Champagne Problems e All Too Well, da Taylor Swift. E assim, eu levei todos eles para o fundo do poço em questão de segundos. Tá bom? Gostasse? Agora, vamos para os livros lidos esse mês. Eu não achei que eu ia ler muito. Mas até que foi. Eu achei que eu não ia ir. Mas foi. Esse aqui, eu tecnicamente comecei em janeiro e terminei em fevereiro. Eu até falei no concluindo janeiro, que eu tinha concluído ele em janeiro. Mas eu não, acabei concluindo só em fevereiro. Que é Cid Storm, da Libardugo. Que é o segundo livro da trilogia da Grisha. Não vou mencionar muito sobre esse livro aqui. Porque semana que vem, se você está vendo quando eu lançar esse vídeo. Mas em breve, vai sair um vídeo de toda a trilogia. Então, é tipo um esquenta para a série. É esse vídeo. Então, eu não vou mencionar. Só vou falar que eu amei, adorei tudo. E, em seguida, eu aproveitei e peguei Ruin and Rising. Que é a finalização da trilogia da Grisha. E é assim. Devastada, destruída, sabe? Despedaçada, chutada. Entendeu? Eu amei muito a trilogia. E eu explico muito mais isso no vídeo que vai sair. Se não, já saiu. Depende da época que você está vendo esse vídeo. Eu adorei a trilogia. Eu amei o final da trilogia. Eu acho que... Eu acho que vem aí, sabe? A série. Eu estou muito ansiosa. E eu realmente gostei muito da trilogia. Eu não estava dando nada. E... Curti muito. Então, depois que eu terminei o terceiro livro da trilogia da Grisha. Eu pensei, tá? Como é que eu vou sair desse buraco? É... Aí eu peguei e li em um domingo. Assim, li em um dia. O Acordo, da Ellie Kennedy. Que é daquela série famosíssima dela. Amores Improváveis. Ou em inglês é Off Campus, se não me engano. E eu adorei esse livro. Assim, eu não dei muita estrela. Porque eu achei ele meio clichêzinho em algumas partes. Assim, mas... Assim, não é um clichê ruim, sabe? Eu gostei muito. Fazia muito tempo que eu não pegava um New Adultzinho desses assim. E, assim, foi um sopro de ar fresco do tanto de fantasia que eu estava lendo. Então, eu adorei. E eu não aguento de ansiedade pra começar os próximos livros da série. Então, vem aí. O próximo livro que eu li foi o do projeto Jornada Literária Fantástica, o Astra Vars. Que é um tom mais escuro de magia da Vitória Schwab, gente. Quando eu terminei esse livro aqui, eu fui ver o tanto de nota que eu dei quando eu li ele a primeira vez. Que foi em outubro do ano passado, 2020. E eu dei três estrelas e meia. E nesse momento eu quis me surrar. Porque esse livro merece muito mais. Tanto que agora ele tem quatro estrelas e meia, e não três e meia. E eu sou apaixonada nessa história. Não tem condição, sabe? A Lila, ela só se reafirma nessa releitura como uma das minhas personagens favoritas da vida, sabe? Perspicácia, inteligência, sabe? Ela lida muito bem sobre pressão. Ela é uma personagem muito bem feita. E eu venero a Vitória Schwab por isso. Inclusive, tem discussão sobre esse livro aqui no canal. Então, o link tá aqui nos cards pra você ir lá ver. Porque foi tudo. E por último, mas não menos importante... Ai, meu Deus do céu. Foi Império de Tempestades, da Sarah J. Bass. Que é o quinto livro da série Trono de Vidro. E assim, eu não achei que eu ia ser tão devastada. Que eu ia ficar tão devastada. Mas essa mulher, ela passou com um trator em cima de mim. Ela pisou em toda a minha saúde mental. Esse livro aqui me destruiu muito. Tem live também aqui no canal de discussão. Então, eu vou deixar o link aqui nos cards. A gente finalizou o livro em live. Então, todo mundo sofreu junto, sabe? Então, assim... Foi tudo. E eu não vejo a hora de terminar essa série. Porque eu tô com medo. Eu tô preocupada, sabe? Eu tô ansiosa. Eu não sei o que me aguarda nesses próximos livros. E... Que eu posso dizer o quê? Vem aí. Muito bem. Vamos para a Tibiar de março. Que, né? Esse mês promete. Primeiro de tudo... Eu não vou falar esses livros por ordem. Porque eu não sei qual que vai ser a ordem, de fato. Mas, enfim. Primeiro é O Erro. Que é o segundo livro da série dos Amores Improváveis, da L. Kennedy. E eu só deixei esse livro aqui. Porque eu consigo ler ele muito rápido. Eles são muito curtinhos. E eu acho que numa tarde, num dia, eu consigo ler ele tranquilamente. Então, eu só deixei pra ele dar um respiro no tanto de fantasia que vai ter nessa Tibiar. O segundo livro que tá na Tibiar. Que, na verdade, eu passei da Tibiar de fevereiro pra de março. É City of Fallen Angels, da Cassandra Clare. Que é o livro 4 da série Instrumentos Mortais. Que eu pausei. Porque eu acho que eu tava muito imersa. E aí, eu precisava dar uma respirada. E aí, eu vou ler agora ele em março. Eu já tinha começado ele, mas eu vou recomeçar. E... Vem aí. Porque eu tô lendo com o Paulo. E eu... Inclusive, também. Vai sair resenha da primeira trilogia de Instrumentos Mortais. Aqui no canal, muito em breve. E assim que eu terminar a série toda, eu faço da segunda trilogia. Que é a partir desse livro aqui. Tá bom? Próximo livro que eu vou ler esse mês. Que, na verdade, eu já comecei. E que é assim... Quando eu postei isso no Scooby. Quando eu coloquei a atualização de que eu tava lendo esse livro. O povo surtou. Que é o quê? Six of Crows, da Libardugo. Da Adologia, Six of Crows. E... Eu tô, assim, ansiosa. O começo tá sendo meio confuso ainda. E o inglês também tá sendo um pouquinho mais complicado do que a trilogia da Grisha. Mas eu tô muito ansiosa. E eu não vejo a hora. Eu preciso terminar essa duologia antes de lançar a série. Então, vem aí. Eu tô empolgadíssima pra esse livro aqui. Então, esse mês, com os destronados, a gente vai ler Torre do Alvorecer. Que é o livro do Kale. Basicamente, resumindo. É o livro do Kale. E já tem a divisão dos capítulos lá no grupo. Se você não tá participando, vai ler com a gente. O link tá aqui na descrição. E eu tô muito empolgada. Porque é um livro só do Kale. Então, tem que ter história. Alguma coisa aí vai acontecer. Que vai desgraçar a cabeça de todo mundo. Então, eu tô muito, 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 muito empolgada. E... Vem aí. Além disso, esse mês, na jornada de Diário Fantástica. A gente vai ler Um Estranho Sonhador, da Lainey Taylor. Eu mostrei no meu Kindle. Porque ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então, vale muito a pena. E eu li esse livro no final do ano passado. Então, eu não vou ler página por página dele. Eu vou fazer mais uma leitura dinâmica. Pra eu poder engatar no segundo. Que é Musa dos Pesadelos, se não me engano. Então, vai ter a LC. Dentro da Jornada de Um Estranho Sonhador. E eu tô muito empolgada. Porque eu quero rever esses personagens. E eu quero ver se eu consigo absorver um pouco mais da história. Mais do que eu absorvi na época. Agora, esses próximos dois livros eu ainda não tenho em mãos. Enquanto eu gravo esse vídeo. Porém, até ele ir pro ar, talvez eu tenha. Então, se tiver, vai aparecer um unboxing aqui. Eu vou ler Chain of Iron e These Violent Delights. Chain of Iron, Cassandra Clare, Últimas Horas. E These Violent Delights. É uma releitura de Romeu e Julieta. Só que em Xangai. Nos anos 20. Então, assim. Eu tô muito empolgada. Eu vou ler com uns amigos aí do Booktube. E eu tô muito empolgada. E vem aí. E assim, eu tô salivando por esses livros. Eu não vejo a hora deles chegarem na minha casinha. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal e comenta com quais são os seus favoritos do mês. O que você leu, o que você assistiu, o que você ouviu esse mês. Porque eu quero muito saber. Tá bom? Então é isso, gente. Meu beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.